Vamos para o Vale do Mucuri, onde o comando da Polícia Militar Rodoviária está de olho no comportamento de muitos condutores. Nos últimos dois meses, os índices de acidentes preocupam as autoridades. O comando da Polícia Militar Rodoviária em Teoflotone estuda uma série de acidentes na MGC 418, na região do Vale do Mucuri. Saídas de pista de carros de passeio, até veículos de carga e colisão frontal entre caminhões. Após a recuperação de trechos da rodovia MGC 418, nós percebemos uma série de saídas de pista, concentrados os maiores casos entre os quilômetros 145 e 150, Pedro Versiani à Pedra da Boca, e quilômetros 130 ao 134, naquela região do antigo Frigideira e a conhecida Ponte Torta. Os próprios usuários da rodovia têm reclamado de imprudências, tanto de caminhoneiros quanto de veículos menores. Nós aumentamos as operações na região preocupados com essa incidência. Fizemos contato com o DR para melhorarmos a sinalização naquele local, ou então que o órgão faça a avaliação até mesmo da colocação de um radar eletrônico. A sociedade enxerga o radar como uma indústria de multa, mas na verdade ele é um investimento muito alto, que é colocado naqueles locais em que a sinalização não resolveu o problema dos acidentes. A rodovia passa por reformas após 30 anos. O asfalto foi trocado nos 177 quilômetros entre Teóflotone e a divisa de Minas com o sul da Bahia. Desde o início do ano, a Polícia Militar Rodoviária registrou 13 acidentes em dois trechos da MGC 418, que somados dão 7 quilômetros. Apesar da campanha educativa, do aumento da fiscalização, da melhoria na sinalização, o comando da Polícia Militar espera também uma mudança de comportamento dos motoristas para evitar mais acidentes. A Polícia Militar Rodoviária está aumentando a presença nesses trechos. Estamos conversando com os motoristas, principalmente com os caminhoneiros. Foram vários fatos. Em um deles foi uma colisão frontal com feridos graves. A imprensa tem nos procurado todas as semanas para conversar com a população. É um meio importante. Mas o que nós realmente precisamos é de uma mudança no comportamento dos motoristas. A batida entre dois veículos de carga deixou três pessoas feridas de forma grave na BR-418. Outros acidentes tiveram vítimas com menor gravidade nos primeiros meses do ano. O policial diz que a pista nova e a chuva podem influenciar as condições de tráfego. Estamos passando por períodos de chuva. Com a pista nova, somando aí com a chuva e o óleo que sai dos veículos, nesse início, a pista fica muito escorregadia. Então os motoristas estão se perdendo no traçado. Lembrando que falta ainda a sinalização horizontal. Então os motoristas que estejam com dificuldade evitem os deslocamentos no período noturno.